Todo mundo, já convidei aqui o Orfeu, todo mundo me escuta, oi Orfeu! Tudo bem? Tudo, e você? Tudo em ordem, tá me escutando bem? Tô, tá tudo bem. Todo mundo escutando, todo mundo, né? Porque a live passada, meu áudio não saiu, mas agora parece que tá tudo certo. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Roberta Prescott, eu sou editora, jornalista do site Adestramento Brasil, e a BPSL me convidou pra fazer uma série de bate-papo, uma série de lives com diversas pessoas, num programa chamado Por Dentro da Criação, que são diversos criadores e entusiastas do cavalo lusitano, e hoje é uma edição especial com o veterinário Orfeu Ávila, que vamos falar sobre um tema que tá quente na cabeça de todo mundo, mas que até onde eu sei ainda não chegou no Brasil, que é o surto da nova cepa do herpes vírus, é, e, vamos ver que eu peguei uma cola aqui, e HV1. Orfeu, tudo bem? Muito obrigada por aceitar fazer esse bate-papo com a gente. Tudo bem, boa noite a todos, tô à disposição aí, no que puder ajudar. Quem quiser fazer pergunta, tem uma caixinha de uma interrogação, é só clicar e fazer que eu consigo ler, senão podem ir interagindo aqui. Orfeu, acho que pra gente começar e colocar todo mundo na mesma página, o que é essa cepa? A gente tá vivendo, e aí eu fiz diversas entrevistas até por site, e na qual essa analogia com a Covid, ela é muito frequente, porque estamos vivenciando isso com a variante Manaus, com a variante do Reino Unido. A gente pode fazer essa correlação, é isso? Se você puder começar explicando sobre essa nova variante e esse novo vírus. Olha, a gente não dá pra dizer que é uma nova variante, né, tá? A gente teve aí há cinco anos um surto nos Estados Unidos, muito parecido com o que aconteceu agora na Europa, tá? Então, é assim, pra dizer que é uma variante, uma mutação e tal, teria que pegar, de repente, o DNA do vírus pra poder checar se realmente é uma nova variante ou não é uma nova variante, né? Pode ser uma cepa que tá circulando. Esses casos neurológicos, como eu disse, já aconteceram surtos em outros países. Aqui no Brasil, que eu saiba, nunca teve um surto como esse em exposições e tal, mas são relatados casos neurológicos causados por herpes vírus, né, tá? Então, não dá pra dizer que é novo. Pode ser que essa cepa até esteja circulando aqui no Brasil, mas nunca aconteceu um surto. Pelo menos é assim que eu entendo, tá? Então, vamos explicar. Então, dentro da família do herpes vírus, tem diversas variantes, né? E aí, tudo pelo que eu consegui entender até hoje, a gente tem o tipo 1 e o tipo 4, que são os mais frequentes, é isso? Exatamente, o tipo 1 e o tipo 4 são os mais frequentes, né? O tipo 1, que normalmente também causa aborto, né, tá? E pode causar essa fórmula neurológica. Qual é a diferença? É que a que causa aborto tem mais predileção, vamos dizer assim, pra atacar a placenta e o útero da égua. E esse tem mais predileção pra atacar o sistema nervoso, se instalar no sistema nervoso, tá? Mas ambos são tipo 1. Tanto é que se você for pegar a vacina que é preconizada para o aborto equino, a vírus, é ter nenhuma aborte do tipo 1, tá? E já existe um controle de vacinação, até pras pessoas ficarem mais sossegadas, os cavalos são ou deveriam ser anualmente vacinados, né? O que acontece é que, na verdade, não é de vacinação obrigatória, nem a FEI exige, né, tá? É opcional. O que é exigido, na verdade, é a influenza, que causa também uma doença respiratória. Mas o herpes vírus não é exigido, né? Talvez eu acho que deveria ser, tá? Aí, uma coisa que eu questiono, não sou um experte no assunto, não sou imunologista, nem virologista, tá? Talvez tenham pessoas aí que possam concordar ou não com o que eu vou falar. Mas, por exemplo, no caso de uma coisa que eu lido de perto, que é a reprodução e clínica de aras, a gente costuma vacinar as éguas, né? Só que elas não são vacinadas uma vez por ano. Elas são vacinadas normalmente no quinto, sétimo e nono mês de gestação. O porquê disso? Porque, normalmente, a partir do quarto mês, você já tem receptores para o vírus na placenta, tá? Então, por isso que é preconizado a partir do quinto mês, né? E por que é feito três doses? Na minha opinião, é porque o vírus é pouco imunogênico. Com uma dose só, você não consegue proteger. Então, são feitas três doses, né? Com intervalo mês sim, mês não, tá? Para proteger a égua de ter uma doença, né? Até então que ela venha a parir, né? Então, eu não sei se o que é preconizado é uma primovacinação com reforço para aqueles animais que nunca tomaram. Então, tem uma primeira dose e de 30 a 40 dias é preconizada a segunda dose. E depois, a cada seis meses, tá? Ontem, eu conversei com um veterinário amigo meu, que ele é sediado na Inglaterra, tá? E ele esteve lá em Valência. E ele pegou o passaporte, por exemplo, de oito cavalos que tiveram a doença. Seis desses cavalos estavam vacinados e com a data, para a rinopinomonite, com data inferior a seis meses, né? Então, é um pouco, assim, intrigante. Será que o período de seis meses protege? Será que realmente essa vacina não protege? Mas o que a gente tem em mãos hoje é essa vacina e deve ser vacinado. Porque a gente acredita que possa existir uma proteção. Não dá para afirmar, mas a gente pode acreditar que exista uma proteção. É, eu até conversei com um fabricante de vacina, e o que ele me explicou foi justamente isso. Que as vacinas que existem atualmente não protegem exatamente essa cepa, mas que mantendo os animais vacinados, inclusive existe lá um calendário, eu não sabia que não era obrigatório pela FEI, boa informação, de vacinar potro, vacinar animais em competição, vacinar éguas-prenhas, né, principalmente. E o que ele falou é que agora está sendo estudado nesse laboratório o vírus, pegando amostras de diversos países para conseguir identificar e fazer uma correlação dessa cepa, até para saber se vai atualizar a vacina nova ou se vai ser necessário o desenvolvimento de uma. Agora, diante dessas informações, a recomendação é vacinar. Ou buscar, saber se já vacinou, o que você tem. A vacina é uma das ferramentas importantes, né, para que a gente tenha um risco menor de acontecer, né, tá? Então, se preconiza sim vacinar. E a informação que a gente tem é que, pelo menos até agora, né, e a informação também do MAPA, que é o Ministério de Agricultura, não chegou no Brasil, inclusive foram feitos novos procedimentos, dos cavalos importados, ficarem 21 dias numa quarentena no local que eles forem ficar, com o veterinário falando com o MAPA. É, na verdade, na verdade, assim, quando você vai fazer o processo de importação, você já tem que determinar esse local aonde o cavalo vai ficar quando chegar no Brasil. Fazer justamente essa quarentena de 21 dias, né? É isso que eu ia te perguntar. Quais são as recomendações? Se alguém quiser importar um cavalo, ou alguém estiver preocupado com o que está, por exemplo, num lugar que chegou um cavalo importado, no caso? Então, na verdade, não mudou. Os requisitos sanitários são os mesmos. Só se acrescentou que, quando o animal chegar no Brasil, antes já tem que ser indicado um local onde ele vai fazer essa quarentena, que é o local para onde ele vai, né? Ele não pode ir para nenhuma exposição, prova, nem nada. Ele tem que ir para um local aonde ele vai ficar quarentenado, isolado dos outros animais, por 21 dias. Aí ele não apresentando nenhum sintoma, ele está liberado para transitar e fazer o que quiser. É isso, na verdade. Uma coisa importante a se dizer é que o animal, uma vez infectado pelo herpes vírus, ele vai ficar com o herpes vírus pela vida inteira. Ele só não vai manifestar sintoma, mas aquilo fica latente. Então, é uma coisa que também pode acontecer. Por exemplo, o animal, quando sofre algum estresse e cai a imunidade, esse vírus pode aparecer, né? Por isso que é importante a vacinação para aumentar a imunidade e controlar, né? Mas, uma vez ele pegando, ele vai ter o vírus no organismo sempre. E dá para saber? Você já pegou? Não, muitas vezes não dá. O animal latente, assintomático, muitas vezes você não consegue isolar, né? E aí, se ele pegou, ele pode desenvolver qualquer uma das formas que tenha a neurológica, tem o que causa aborto? Não, depende da cepa que ele pegou, eu acredito, né? Por exemplo, no caso das éguas, quando você tem um surto de aborto e os animais não estão vacinados e elas apresentam sintomas, elas podem voltar a apresentar nos anos subsequentes, né? Caindo a resistência, um animal mal nutrido, ou enfim, qualquer estresse que ela venha ter, né? pode voltar a ter o herpes novamente, se manifestar a doença, né? E uma coisa importante assim, o que aconteceu lá em Valência? Era uma prova de muitos dias, vários dias, né? Então, muitos animais viajaram durante muitos dias para chegar lá. Aí, o estresse de prova, de competição. Então, algum animal desse que pode ter abaixado a resistência e desenvolveu a doença, encontrou ali, por quê? Ele acabou ficando, vamos supor, se ele chegou lá, fez a prova de três dias e vai embora, a chance dele contaminar os outros é muito menor, né? Então, como era uma prova longa e os cavalos ficaram muito pertos, ali fica muito perto um do outro, então, foi muito mais fácil essa transmissão e de aparecer vários casos, né? Uma coisa boa, se pode se dizer, é que a incubação dessa doença ele é pequena, de dois a sete dias aparece a doença, né? Então, é muito fácil de você também fazer uma quarentena e estancar isso, né? Entendeu? Agora, no ambiente desse de prova, né? Que teve em Valência e no Brasil a gente está bastante acostumado, o que é possível fazer para, de alguma maneira, tentar conter um surto, tentar conter a contaminação? Olha, a primeira coisa é os animais, talvez uma das coisas é se exigir, a partir de agora, a vacinação, né? Então, os animais estarem vacinados com um tempo hábil de desenvolver a imunidade, não adianta eu vacinar hoje e querer, semana que vem, levar o animal para a prova, né? Então, tem que ter um período aí para que o animal possa desenvolver a imunidade provocada pela vacina. Então, a primeira coisa é checar. Depois, um ambiente ventilado, que um animal não esteja junto com o outro, né? São medidas paliativas, né? Tá? Então, as condições do local é muito importante, né? A gente vê provas, às vezes, que os animais ficam amarrados um do lado do outro, né? Então, isso não é bom. Então, cada um ter sua baia, um ambiente ventilado, controlar se o animal foi vacinado, ter uma inspeção na entrada para ver se o animal não tem nenhum sintoma, né? A gente vê muitas provas também que os animais chegam, o próprio peão descarrega e leva para a baia e depois que vai saber que o cavalo está lá dentro do recinto. Então, ter todo esse controle na admissão desses animais, né? E se aparecer algum animal suspeito, isolar de imediato, né? Eu acho que essas são as medidas principais, né? E quais são os sintomas clínicos que dá para perceber? O sintoma dessa doença é neurológico, é uma encefalite, né? E, normalmente, o animal não consegue se levantar, fica com fraqueza dos posteriores, às vezes não consegue levantar a cauda, às vezes dá paralisia de bexiga, né? Mas é muito parecido com qualquer outra doença que ataca o sistema nervoso. Chegou uma pergunta aqui, peraí, se vocês quiserem comentar na caixinha, fica fácil também, mas eu consigo ler, vamos lá. A Rosvita pergunta, além da transmissão entre os cavalos, qual é a origem desse vírus? E como um cavalo pega esse vírus sem ter contato com outros cavalos? É possível? Não. Eu acho que, assim, provavelmente esse cavalo, ele já tinha o vírus, né? E talvez com uma baixa de resistência, ele manifestou sintomas, né? Se ele nunca teve, ele tem que pegar de um outro cavalo, né? Eu não sei te dizer, aí é uma ignorância minha, talvez tenha alguém aí assistindo que possa responder a você, como surgiu o vírus, né? Não sei, não sei te dizer. Foi uma mutação, né? E o que eu também... Ah, esse vírus em específico, sim, o herpes, esse vírus em específico, provavelmente foi uma mutação por uma cepa mais virulenta, mais agressiva, e que tem tropismo pelo sistema nervoso, né? Por isso que a gente chama de forma neurológica. E outra coisa também que eu escrevi bastante é do coxo desse cuidado. O Neymar tá respondendo aí. O Neymar tá respondendo aí. Exatamente. Esse vírus por mutação que surgiu. Eu entendi que ela perguntou... É, como ele... Eu entendi que ela tinha perguntado como surgiu o herpes vírus, né? Isso eu não sei responder. Este vírus em específico, provavelmente foi uma mutação que aconteceu, né? Que modificou o vírus, ele se tornou mais virulento. Como você falou, fazendo uma analogia com a COVID, é como tem acontecido aí com o COVID. Tem existido mutações e surgido cepas mais agressivas, mais virulentas. Aqui, o herpes vírus veio de animais silvestres, que é o mesmo herpes vírus de humanos. Imagino... Exatamente. Exatamente. Mas aí eu sou completamente leiga do assunto. E se adaptou ao cavalo. E também pode pegar por cruzado, né? Coxo, que foi usado por um cavalo. Sim, coxo. Então eu acho que essas dicas também são fundamentais para a gente passar. Principalmente se passar desse período de pandemia e as provas voltarem, exposições, né? Todos os cuidados que... O controle sanitário... O controle sanitário de um recinto é super importante. Então a higienização. Aonde vai ficar o cavalo? A hora que ele entra, tem que ser muito bem feita. Ele saiu antes de pôr outro cavalo, tem que ser higienizado, trocado a cama, lavado o coxo, etc. Outra. A gente tem muitos locais que a água é fluxo contínuo. Ou seja, ela cai num bebedouro e vai misturando em todos os outros. Isso é ruim. Então o ideal é que cada coxo tenha o seu abastecimento próprio, né? Porque se você tem uma mesma água que o cavalo lá A está bebendo e o Z está bebendo, quer dizer, existe uma facilidade de contaminação muito maior. Não só do herpes vírus, mas de qualquer outra doença. Então o manejo da água também é importante, né? Ou seja, ser individualizado com a água de cada bebedor. A Rosita colocou aqui. Quer dizer que se dentro de uma propriedade que não tem caso de herpes vírus, se não tiver entrada e saída de animais, esses animais podem estar protegidos? Teoricamente, sim. Por isso que as pessoas às vezes não vacinam, né? Então depende muito do objetivo que você tem com seus cavalos, né? Se é uma propriedade que não tem trânsito, está isolada, sim, a chance vai ser muito menor. A não ser que você já tenha um cavalo lá com o herpes vírus latente, que numa baixa de imunidade ele pode apresentar os sintomas e passar para os outros, né? Hoje é difícil um criatório que não tenha trânsito de animal. Em algum momento vai ter, vai comprar um animal de fora, vai para uma prova e volta, mesmo que seja esporádico. Uma vez na vida isso vai acontecer, né? Então é muito importante a vacinação. Mesmo também porque às vezes ela vai vender algum animal para uma outra propriedade e o animal vai ter contato com outros animais. Se o animal já vai vacinado, ele já vai protegido, né? Isso no Brasil ultimamente tem melhorado, mas ainda está longe de ser ideal o programa de vacinação, né? Muita gente acha que vacinar é gastar dinheiro à toa. Por quê? Porque vacina durante anos e nunca aparece a doença, né? Aí às vezes até para de vacinar e fica dois ou três anos sem aparecer. Só que daí quando aparece também é um surto, né? E aí a perda é muito grande. Então é muito importante vacinar. Que é o que a gente está vendo com sarampo, né? É, pois é. Exatamente. Da volta. Agora, pensando nisso, né? Eu não sabia que essa vacina não era exigida no calendário da FEI. Agora, os animais que fazem competição ou que vão para a exposição é muito importante. Então, fazer essa vacinação ela é anual, não é? E você comentou das éguas em reprodução. Então, como eu falei, na verdade, os laboratórios preconizam uma primeira dose. Vamos supor, um animal que nunca tomou essa vacina. ele toma uma primeira dose e de 30 a 40 dias depois toma a segunda dose, né? Tá? E aí é preconizado a cada seis meses. Essa é a preconização do laboratório, né? Tá? E aí você vai mantendo. Você acha que essa vacinação e aí a especulação total pode vir a fazer parte de obrigatoriedade ou as riscas ou para fazer exposição, para entrar em prova, pelo menos nesse momento? Olha, eu acho que assim, depende da organização da prova e da exposição. Essa organização pode exigir para entrar no recinto qualquer tipo de controle sanitário, né? E aí as pessoas que vão até o local vão ter o programa desse evento e vão ter que cumprir esse programa, tá? Para trânsito hoje nos estados, para a emissão do GTA, é exigido um atestado de sanidade e um atestado de vacinação, mas não dessa vacina, né? É da influenza, tá? Que não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Tudo. A influenza é como a nossa gripe, né? Tá, que é anual. E aí, só para o pessoal, a gente teve um surto na Europa, falou-se um pouco de caso nos Estados Unidos, eu particularmente não consegui comprovar, li uma coisa aqui, outra ali, até um número que eu tinha acompanhado, não sei se aumentou, fez 12 mortes. É um cenário preocupante, é um cenário que a criação brasileira, os competidores brasileiros têm que se preocupar ou mantendo o cuidado básico a gente consegue se proteger? Particularmente, eu acho que não, tá? Eu acho que é uma coisa que vai se controlar rápido, né? Lá na Europa, na minha opinião, tá? Por quê? Como eu te disse, na verdade, tem como monitorar esses cavalos que estavam lá para onde foram. Eu conversei com esse colega meu ontem, disse que tiveram casos na Alemanha, na Espanha, na Inglaterra não tinha nenhum caso notificado ainda, foi o que ele me falou, mas eu acredito que isso vai resolver, porque lá as pessoas adotam medidas e os competidores e os criadores normalmente acatam, né? E se preocupam muito com isso. Então, é fácil de você estabelecer medidas sanitárias a serem seguidas e as pessoas realmente seguem, né? Existe um controle e uma preocupação. Eu acho que, assim, o grande problema no Brasil não é só a vacinação, é a conscientização dos competidores, dos criadores que é importante, né? Por exemplo, a gente está falando sobre esse assunto porque acabou de acontecer um surto e que foi noticiado no mundo inteiro, mas aqui a gente cansa de ver caminhoneiros transitando com exames de outros animais, ou seja, aquele animal não foi tirado o sangue que não foi feito e está transitando com um exame de outro e anda o Brasil inteiro, né? Então, aí nós estamos falando de animia infecciosa, nós estamos falando do mormo, né? São coisas piores ainda, que você não tem vacina para o mormo, né? Que você não tem vacina para animia infecciosa e o nosso controle é muito falho, né? Por exemplo, dificilmente existe um controle na estrada de se parar e checar mesmo se aqueles animais que estão dentro do caminhão são aqueles que estão ali nos exames, né? Então, isso é muito fácil de se espalhar. Então, volto a dizer, a primeira coisa é a conscientização dos criadores de não aceitar um animal na sua propriedade que não venha com o exame, que não saiba o histórico, né? A gente mesmo tem que começar a controlar isso. É, exatamente. E às vezes na estrada ou parou ou a pessoa que entrou não consegue nem ver a resenha do animal e saber se é ele mesmo, né? E dificilmente alguém que tem alguma verificação vai ter a máquina de leitura do chip, né? É, não existe nenhum treinamento para isso, né? Entendeu? Não sei, era um trabalho principalmente com o mormon com a anima infecciosa que é um problema que a gente tem, né? Que é exigido o exame para transitar deveria ter um controle maior nas estradas principalmente mudando de um estado para o outro deveria haver um treinamento eu sei que é muito difícil mas se não começar a fazer nunca vai ter, né? Então, assim eu acho que o principal uma coisa que é é fácil de fazer fácil entre aspas é a conscientização dos criadores de não aceitar de não permitir que isso aconteça como? Não deixar nenhum animal sair da propriedade dele realmente com o exame correto e negativo não deixar nenhum animal entrar na propriedade dele sem o exame correto e negativo esse é o primeiro ponto acho que a gente já consegue avançar bastante a gente cansa cansa de ver às vezes veterinários que vão lá coletar sangue de animais ah, aquele animal é muito bravo vamos levar dois desse aqui mesmo porque ele não deixa tirar ou coisas assim entendeu? Parece brincadeira mas isso acontece e até a ética do profissional não pode fazer o Eduardo Alves está complicando aqui a sua vida ele pergunta se os animais silvestres foram os causadores da doença eles podem eles ainda podem transmitir por exemplo os pombos? Os pombos transmitem algumas doenças eu não sei se o herpes vírus eu não sei que tipo de animal silvestre que é o hospedeiro ou que foi o original talvez o Neymar possa possa nos ajudar mas eu não sei dizer se os pombos podem transmitir eu acredito que não e nem outros animais e aí também a gente está falando de um espectro muito grande de outros vírus e outras doenças exato aí ó não podem para o HV1 e o HV4 não como eu imaginava não podem não podem então a transmissão só ocorre de cavalo para cavalo pelo ar e por esse mamífero silvestre mamífero silvestre talvez né tá então só para a gente recapitular aqui para o pessoal a transmissão se dá dessa nova cepa e do herpes vírus no ar e entre os cavalo na verdade o que acontece toda vez que quando a gente fala originário dos animais silvestres e tal tem que existir uma mutação adaptativa a uma outra espécie né tá né então por exemplo que nem o covid que estava suspeitando que veio de alguma coisa assim uma mutação adaptativa do vírus para ele afetar uma outra espécie né tá é assim que acontece normalmente é e dá para fazer bastante essa analogia com o covid né pelo menos a gente está vivendo isso com os humanos e todo o aprendizado quer dizer é a cepa de Manaus é a cepa do Reino Unido e foi o que o que aconteceu com os cavalos é além desses desses cuidados você falou bastante de vacinação e você mencionou uma coisa que eu acho que é interessante é um pouco fora mas que que quando os animais não saem você fica sempre dentro você existe uma tendência de não se vacinar porque não aconteceu mesmo e aí que surgem alguns surtos que vacinas que são essenciais hoje que não podem faltar e aí para os animais que estão nas propriedades e para os animais e principalmente os animais que estão em prova além das obrigatórias né então na verdade assim aonde se vacina principalmente são três né que se todo mundo quando tem um programinha pelo menos básico de vacinação que é raiva tétano encefalomielite e influenza tá normalmente essas quatro né depois se é um criatório a pessoa acaba se preocupando com o herpes vírus em função do aborto equino a vírus né tá então existe uma tendência nos criatórios a se vacinar as éguas prens tá e aí agregando a isso você pode vacinar todos os animais né tanto pro tipo 1 quanto pro 4 tá que tem uma mesma vacina ou você tem vacinas no mercado hoje que englobam todas essas que eu falei menos a raiva mas encefalomielite influenza tétano o tipo 1 e o tipo 4 do herpes vírus tá aí o programa de vacinação vai também da quantidade de exposição que os animais vão ter né então se é um animal que participa de várias provas talvez o ideal seria você repetir algumas vacinas com um intervalo mais curto né é o que eu volto a dizer no caso do herpes vírus uma vez por causa do aborto conversando com um professor de imunologia o que ele me relatou é que se eu vacinasse mais vezes as éguas talvez eu conseguisse uma imunidade maior porque segundo o que ele me falou na época o herpes vírus é um vírus muito pouco imunogênico né então você tem que estar sempre estimulando com uma vacina para que a imunidade esteja sempre ali pronta para responder então por isso que eu digo talvez não sei se seis meses seria o ideal de repente fazer três vacinas vacinações durante o ano mas volto a dizer isso vai muito da finalidade do criatório se é um criatório que fica ali não vai para prova nenhuma talvez não seja necessário se é se são animais de esportes que participam de várias provas estão sempre em contato talvez o ideal seja como a própria influenza às vezes uma vacinação anual a própria FEI preconiza mais vacinações do que uma anual na maioria dos aras se vacina uma vez só agora se você for para qualquer concurso oficial que necessite passaporte essas vacinas tem que estar em dia de acordo com o protocolo que a FEI determina Inclusive com esse novo surto houve uma corrida para as vacinas contra o herpes vírus 1 e 2 e esse fabricante que eu conversei até me falou uma coisa que chamou a atenção é veja quando foi a última vacinação para também não ter um efeito contrário Sim porque se você vacinou há 3 anos entendeu muito possivelmente o ideal seria você fazer duas doses como se fosse um animal que fosse tomar a primeira vez e depois seguir a cada 6 meses como eles preconizam por exemplo eu em áreas que tem aborto que já teve surto de aborto eu costumo iniciar a vacina com 4 meses de gestação e faço uma a mais eu faço 4 doses nessas ergas nesses áreas que normalmente tiveram surto então aí você vai ter que adaptar de acordo com a necessidade do local mas um bom programa de vacinação é fundamental para todas não só para essa porque como você falou é essencial e olhando uma luz no fim do túnel não sei se dá para a gente fazer algum tipo de previsão essas medidas foram anunciadas pelo Ministério da Agricultura pelo MAPA esse reforço na quarentena a vacinação você acredita que a gente consegue passar imune dessas você acredita que o Brasil consegue ficar reservado olha eu não sei te dizer assim vamos fazer um raciocínio se essa cepa que apareceu lá é uma cepa realmente nova e que só tinha lá em função de uma mutação que aconteceu lá essas medidas do Ministério vão ser como é que fala boas nós não vamos correr o risco porque esses animais vão fazer uma quarentena agora sim não é uma quarentena oficial entre aspas por quê vamos lá ver os animais vão para a propriedade do proprietário que importou o cavalo e vai ficar numa área isolada será que vai mesmo então volto a dizer a consciência das pessoas é muito importante é diferente por exemplo de uma quarentena que é feita nos Estados Unidos quando é animal exportado para lá ele entra numa quarentena oficial é acompanhado é tirado temperatura todo dia são feitos análises etc e depois passado o período de quarentena ele é liberado mas ele fica ali naquele lugar sendo controlado oficialmente por pessoas responsáveis por essa quarentena essa quarentena que nós vamos fazer depende muito da conscientização dos proprietários porque o veterinário que vai acompanhar esse animal é o veterinário da propriedade ele vai lá todo dia ele vai examinar o animal o peão que vai cuidar tem a conscientização não vai usar os mesmos utensílios que está usando nesse animal em outro animal tudo isso tem que ser muito bem conduzido porque senão você vai ter falha né então fazendo o raciocínio novamente se é uma cepa nova que surgiu lá que nós não temos aqui dessa forma nós vamos estar protegidos né isso não quer dizer que não pode ter uma cepa aqui circulante que possa sofrer uma mutação e a gente tem um surto aqui também isso pode acontecer como aconteceu lá né isso pode acontecer a qualquer hora né isso pode acontecer a qualquer hora enfim isso a gente está sempre suscetível agora pelo que você falou a gente volta na questão da conscientização né o Cassiano está colocando aqui que o ministério tem avaliado pessoas responsáveis nas propriedades para fazer essa análise né essa quarentena inclusive já foram verificar cavalos que já foram importados né janeiro e fevereiro é o que eu o que eu soube né Cassiano acho que vieram poucos cavalos nesse último ano aí ou nesses últimos seis meses 14 ou 15 cavalos que vieram da Europa né tá então não é um número muito grande também não é difícil de se controlar né é diferente se a gente tivesse aí 100 cavalos vindo é outra né é outra realidade né é e aí enfim daqui pra frente imagina-se que esse controle possa ser até inclusive mais rigoroso né sim deixa eu ver o Cassiano o Cassiano acho que sabe né Cassiano de quantos cavalos chegaram aqui porque aí chega um cavalo de todas as faças vindo de diversos países mas da Europa eu acho que não foram muitos aí ó sete cavalos só sete cavalos é tranquilo e eu tirei meu foco é tranquilo Neymar alguma coisa que eu não perguntei que você acha importante ou se alguém tiver alguma dúvida a gente tem aí mais uns minutinhos é a gente sabe que todo mundo pelo menos eu coloquei no no site fez um boom de leitura mas até onde estamos vendo a situação está bastante controlada aqui né ó o que o Neymar tá colocando é que o DNA vírus que é como como é o herpes vírus eles fazem mutação com menos frequência diferente do covid que é um RNA vírus então o RNA vírus a chance de mutação é muito maior comparado com o DNA vírus então assim a chance de mutação é menor isso não quer dizer que não exista né entendeu exato sim mas a do covid é maior né sim agora a vacinação é sempre importante né porque de alguma forma a gente pode até ter a doença mas com uma sintomatologia menor com menos virulência né não sei se faz sentido mas medidas para deixar o sistema imunológico do cavalo mais forte seria uma medida para tentar impedir ou tentar deixá-lo mais resistente isso para qualquer doença né um animal bem alimentado trabalhado de forma correta desparasitado de forma correta vacinado de forma correta né treinado de forma correta tudo isso ajuda é como a gente também né se a gente se alimenta bem se a gente faz exercício se a gente tem uma alimentação saudável né tudo isso ajuda e o estresse da prova acaba atrapalhando né que foi o que você falou lá no começo da nossa live que foi um pouco do que aconteceu em Valência que era uma prova muito longa muito extensa que precisou de muito esforço dos cavalos né com certeza e pela viagem né com certeza Ofel muitíssimo obrigada pelo bate-papo acho que foi ótimo acho que a gente conseguiu passar aí pelas principais questões que as pessoas estão mas se a gente receber mais dúvidas você fica convidado também a esclarecê-la tá eu tô à disposição eu é que agradeço bom dando seguimento a sequência de lives amanhã o bate-papo será com a doutora Clélia da Condelaria do Castanheiro e também faremos outras entrevistas outros bate-papos com o veterinário como o próprio Neymar Roncati que fez vários comentários então a ideia é a gente sempre trazer criadores entusiastas do cavalo e também aportar esse conhecimento veterinário que é tão necessário pra todo mundo que mexe com o cavalo não só pra quem tá lidando com a criação diretamente mas inclusive pra atletas né que precisam estar bem conscientes né Urfeu claro com certeza com certeza só lembrando amanhã a gente tem um leilão virtual né logo depois da live da doutora Clélia que é o leilão lá do Raul que é agora matrizes e seleção matrizes é isso tá então estão todos convidados aí a assistir e comprar alguns animais amanhã lá no leilão do Raul acho que começa às 20 certo se eu não estiver enganado isso acho que 20 e 30 ah então dá certinho a live com a doutora Clélia do Castanheiro é às 7 da noite toda quarta-feira às 7 sem bate-papo no Instagram da BPSL eu sou Roberta Prescott e até a próxima obrigado Arfeu e obrigado a todo mundo que nos acompanhou por nada eu que agradeço a todos